Por determinação do comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Lima Neto, na manhã desta quinta-feira, por volta das 11 horas, deu início a mais uma missão da Operação Efeito Dominó. A Operação Efeito Dominó tem agido de forma expressiva no combate ao crime de tráfico de drogas na região. Hoje, quinta-feira, pela tarde, aconteceu mais uma ação bem-sucedida da Polícia Militar em conjunto com Rocam. Vemos acompanhar de perto as apreensões. A operação consiste no combate aos crimes em Capanema, principalmente o tráfico de drogas. Hoje a missão foi exitosa, conseguimos tirar um traficante das ruas, um veículo adulterado, utilizado para a prática de crimes, e conseguimos também, no percurso da operação, capturar um elemento comandado de prisão em aberto. Foi uma operação ao comando do Tenente Coronel Lima Neto, comandante do batalhão, envolveu a Rocam e as viaturas, as nossas guarnições de área. Daí aproximadamente 20 militares envolvidos na operação, ao comando do Tenente Coronel Lima Neto. A operação resultou na prisão de Enio Tiago Barreto da Costa, que possui um mandato de prisão aberto em seu desfavor, expedido pela comarca de Porto Alegre. Também foi preso em flagrante, por tráfico de entorpecentes, o nacional Ronaldo Nascimento Cardoso. Em sua posse, foram encontradas sete porções pequenas de substâncias semelhantes a oxi, a quantia de R$ 41,00 em dinheiro, uma espingarda calibre 20, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e material para embalar os entorpecentes. No contexto da operação, também foi identificada uma moto modelo CB300, da marca Honda, que estava com a placa adulterada, com fita adesiva na cor preta, e era utilizada para a prática de roubo. Mais uma operação bem sucedida, efeito dominó, e através de um levantamento prévio aqui do setor de inteligência, nosso núcleo de inteligência, Nós identificamos vários pontos no bairro de Santa Luzia, um bairro periférico, que tem uma pulverização do tráfico de drogas. Nós conseguimos efetivar uma operação, toda a logística, o aparato operacional aqui do batalhão. Fizemos o cerco pontual, e conseguimos retirar do seio social das ruas uma calibre 20, uma espingarda calibre 20, na verdade uma escopeta calibre 20. Então, uma arma aí que poderia ser utilizada, é utilizada pelo crime, mas de grande potencial ofensivo. Nós retiramos dessa arma. Quem estava com a arma também foi preso, foi pego droga, bastante droga, e uma moto que era utilizada pelo crime, não só para o tráfico, mas para a prática de homicídio. Inclusive, um conseguiu perder fuga, nós estamos ainda em diligência, aguardamos informações e vamos continuar no trabalho, para justamente dar resposta a que a sociedade continue trabalhando em prol do bem.